A Coagril, juntamente com a Irriganor e a ProSoja, reuniu centenas de agricultores na reunião de núcleo especial que aconteceu em Unaí. Esse evento a cooperativa realiza no intervalo de 60 a 90 dias com os associados, como até já foi explicado, para tratar de assuntos inerentes à gestão da cooperativa e das atividades cooperativas nos seus associados. Mas hoje é um evento especial, em parceria com a Irriganor e com a ProSoja Minas, nós tiramos o foco da gestão da cooperativa para trazer a oportunidade desses assuntos para levar a todos os produtores da região, ou melhor, os associados da ProSoja, da Irriganor e da Coagril. Trazendo o viés da sustentabilidade, é uma condição que o mercado cobra do produtor, ao mesmo tempo que o produtor também está percebendo essa necessidade em função de deixar esse legado para os seus filhos e netos no futuro. Agora, a ProSoja fez uma mudança, uma revolução. A ProSoja, em Minas Gerais, ela vem em formação ainda, a gente está com um ano e meio aqui em Minas Gerais, mas tem uma marca muito forte em nível Brasil, e estamos iniciando esse trabalho, mas já iniciando com boas parcerias, no caso do Soja Plus, esse programa que a gente está lançando aqui para a região do Noroeste, em parceria com a Universidade de Viçosa e a BIOV. Então, uma parceria junto com a Coagril e também junto com a Irriganor. Então, a gente acredita que a integração entre as entidades é o que fortalece o associativismo e atender as demandas do produtor. Na abertura da reunião, a Coagril foi homenageada pelo Rotary Clube Centenário, que lhe agraciou com o título de empresa cidadã de Rotary Internacional. Título este em benefício à cooperativa pelos serviços sociais prestados à comunidade. Na mesa de honra, a quantidade de autoridades do Noroeste de Minas e do governo do Estado de Minas demonstrou a importância da Coagril, bem como dos produtores rurais de Unaí e região. A reunião foi importante para levar as necessidades dos agricultores às autoridades do Estado. Com isso, a gente está tendo a oportunidade, inclusive, de ter a presença do secretário de Meio Ambiente, secretário de Agricultura, a responsável pelo IGAM, para nós tratarmos de assuntos pendentes que estão trazendo uma dificuldade muito grande para nós desenvolvermos, gerar riqueza e renda nas propriedades, que são os barramentos para a reservação de água. Nós vamos tentar, junto ao secretário de Meio Ambiente, sensibilizar para melhorar e possibilitar uma facilidade na construção desses equipamentos e podermos viabilizar esses projetos. A reunião foi coordenada pelo presidente do Núcleo Especial, que tem um papel fundamental junto aos agricultores irrigantes. José Noivo ressaltou a importância dos temas debatidos na reunião. Com certeza, a existência do Núcleo, por si só, foi sempre uma demonstração de muita inteligência do pessoal da Coagril. Porque a oportunidade é que você vai ao pari-passo com o andamento do ano, ter as informações necessárias para você tocar o seu agronegócio. Então, essa palestra e esse momento que nós estamos passando agora, trazendo pessoas do nível que a gente está trazendo, universidades, são cientistas, professores da BIOV de São Paulo, tudo isso vai ajudar o desempenho do produtor do agro, seja ele que for, das cooperativas, na sua inteligência, na sua gestão da compra, de farelo, no caso da Capu, na produção através da Coagril, e também ajudar os nossos dirigentes, prefeitos, secretários, pessoal que trabalha no meio ambiente, Supran, de como a gente evoluir para melhorar esse país socioambientalmente. É muito importante. Presidente, agora o núcleo e a Coagril reuniram um evento com muitos cooperados, mas também com muitas autoridades, mostra a força do núcleo. Com certeza absoluta, a força do núcleo, a força principalmente da Coagril. A Coagril é um expoente, assim como a Capu, o cooperativismo de Noaí é muito exponencial. Então, é isso aqui, é uma demonstração de força. Durante o ciclo de palestra, os renomados profissionais abordaram temas oportunos para o futuro da agricultura. Professor Aziz Galvão abordou os resultados da aplicação do Soja Plus. Sim, é um programa para sustentabilidade e propriedades produtoras de soja, né? E é um programa que a Universidade participa em parceria com a BIOV e atende aos produtores rurais no sentido de melhorar a sustentabilidade ambiental e em questões sociais, trabalhistas nas propriedades rurais. Casa cheia, o produtor buscar essa inovação é importante. Sem dúvida, o produtor rural brasileiro, ele busca cada vez mais a sustentabilidade. Aliás, é algo que a gente realmente, com a ajuda de vocês, tem que divulgar mais. O produtor rural brasileiro, ele preserva o meio ambiente e tem uma preocupação muito grande com a questão ambiental e, evidentemente, segue a grande maioria deles as questões trabalhistas. O agricultor ficou atento ao ouvir o renomado Bernardo Pires, que ministrou a palestra sobre a demanda de mercado por uma soja sustentável, Soja Plus Brasil. Já o professor Everardo Mantovani abordou os temas mais esperados, disponibilidade hídrica e agricultura irrigada. Hoje nós trabalhamos aqui a ideia de que é possível você ter uma agricultura irrigada mesmo em momentos de disponibilidade hídrica não adequada. Para isso, é necessário que a gente adote uma série de programas que nascem dentro da fazenda, que são programas de manejo, onde o produtor irrigante utilize técnicas modernas de irrigação e eficientes. Isso acontece aqui no Noroeste de Minas, que é uma região que utiliza sistemas de irrigação muito modernos e com alta eficiência. O segundo ponto é conhecer os recursos hídricos. Então eu apresentei aqui hoje uma ideia, um processo que a gente vem desenvolvendo em outra região importante do Brasil, que é o Oeste da Bahia, onde nós estamos estudando a disponibilidade hídrica superficial e subterrânea, no sentido de conhecer qual é o volume de água disponível e com isso a gente pode planejar o desenvolvimento da agricultura irrigada de forma sustentável. A gente viu, assim, alguns anos de escassez de água, a gente está vendo um ano diferenciado com muita chuva, mas as grandes mídias afirmam que o produtor é irresponsável e que gasta muita água. Muito pelo contrário, irrigação hoje é feita com responsabilidade, né? Eu costumo falar que nós estamos num país onde o alimento é muito farto, Então a sociedade como um todo, muitas vezes, não valoriza o produtor porque está acostumado a encontrar nos supermercados e em todas as lojas alimento de qualidade e bom preço. Mas isso é produzido com muito empenho para uma classe onde a agricultura irrigada é altamente eficiente, no sentido de gerar informação, gerar conhecimento e gerar produção sustentável. Um hectare irrigado normalmente produz cerca de 3 a 5 vezes mais que um hectare de sequeiro. Então é uma produção concentrada que não exige exploração de outras áreas. Então o produtor irrigante, muito aquém de ser um perdulado na utilização de água, é um produtor de alimentos que está sustentando esse país. O evento foi um grande sucesso e a secretária de Agricultura de Minas Gerais, Ana Valentini, elogiou o trabalho dos agricultores de Minas e reafirmou o compromisso de caminhar junto na busca de melhorias para a classe. Por isso que nós viemos aqui, eu, secretária do Ambiente, a diretora do IGAM, para prestigiar e parabenizar os produtores por essa iniciativa de buscar a sustentabilidade na agricultura. Legenda Adriana Zanotto